Fala pessoal, mais uma vez um amigo de vocês, Jailson Araújo Dessa vez aqui eu vim mostrar mais um caso interessante para você amigo reparador Ou também você que ainda não é nosso cliente Você que tem um carro desse, que possa estar passando por um problema desse Eu posso estar te dando essa dica, tá? Olha só, eu estou falando para vocês aqui de um Chisara Picasso, tá? Um carro da Citroën, tá? Talvez você tenha um desse ou tenha um carro desse na sua oficina Esse carro ele chegou aqui para a gente com um defeito Falhando no combustível, tanto líquido como GNV, porque ele também tem GNV E o cliente reclamando que ele estava falhando, estava ficando sem força Então eu vou mostrar aqui para vocês o defeito encontrado nesse carro Que você pode estar precisando também pegar uma luz dessa Ou você pode estar com um carro desse, pode dar uma passadinha aqui na nossa oficina Que a gente resolve para você, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só, a gente está aqui, já a gente já fez alguns serviços, tá? Esse carro aqui ele tem um gás, geração 5, quinta geração, né? E o que é que acontece? Quando a gente começou a averiguar aqui o carro Eu já desmontei aqui para poder ficar mais fácil o vídeo Eu percebi que aqui nessas canaletas da vela, tá? Todas elas estavam encharcadas de óleo, tá? E segundo o cliente que chegou aqui, ele precisou fazer uma viagem E esse carro deu problema na viagem e ele precisou fazer o serviço de motor desse carro Então quando ele vem chegando, ele como já é nosso cliente Ele veio aqui para a gente, a gente observou isso E a gente tirou essas tampas de válvulas aqui, tá vendo? Foi retirada essas tampas, tá? Vocês podem observar, quem entende do negócio Tá vendo que está faltando a junta daqui Não que veio faltando a junta, tá? Uma junta dessa Que a gente já deixou aqui para poder ficar mais fácil o entendimento no vídeo Olha só Aqui são os dois eixos de comando do carro, tá? Esse daqui e esse aqui São os dois eixos de comando, tá? Um carro que é 16 válvulas E o que é que acontece? Esse carro aqui, ele tem uma junta para esse comando, tá? E tem uma junta para esse comando Onde ele é composto aqui de 8 parafusos Na verdade são 10 parafusos que pega nessa tampa E o que foi que a gente notou? A gente observou que quem fez o serviço não trocou as duas juntas Pessoal, essa junta aqui, ela é um pouco mais cara De que as juntas dos carros mais convencionais, os carros mais populares Porém, ela é necessário ter Então, todas as vezes que mexer na tampa de válvula É necessário que troque essas juntas, tá? Jair, Wilson, por quê? Eu vou explicar para vocês por que é preciso Porque essa junta aqui, após ser colocada E na tampa, ela vai ser colocada E vai ser apertada, né? Por quê? Porque essa tampa, ela fica aqui, dessa forma, ó Vai ser apertado esses parafusos da lateral Então, vai pressionar ela E esse cabeçote aqui Ele chega a quase 100 graus de temperatura No funcionamento normal Então, não tem borracha que aguente O aperto Solta, aperta, solta, aperta Então, nesse solta e aperta Ele vai perdendo aqui A altura E essa tampa vai ficar encostando Na carcaça, né? E vai causar um vazamento enorme Causando assim um prejuízo No caso aqui desse carro Nós vamos ter que trocar as velas Vamos ter que trocar os cabos Por quê? Porque, na verdade, ele pegou um aquecimento Com óleo Na verdade, esse carro, ele não tem cabo Ele é uma bobina única Olha só o tamanho dessa bobina Ele é uma bobina única Ele é grande Já vem com Já vem com As canaletas Ele não tem cabo Né? Então, nós percebemos que Se vocês observarem Tá vendo? Então, pode causar um prejuízo muito enorme Nós não vamos trocar A bobina completa, tá? Nós vamos trocar só as velas E vamos colocar Para ver como fica o funcionamento Já testamos a resistência da bobina A resistência está dentro dos padrões Mas é isso daí Pedimos para o cliente providenciar Ele providenciou aqui As duas juntas, tá? Nós vamos colocar as juntas A menina aqui já está instalada E ali ela fora Para você poder conhecer como é Vamos montar no lugar Porém Essas roscas aqui Amigo, você Você é amigo reparador E você também cliente Pode ficar ligado nisso Essas roscas aqui Elas costumam Como elas são roscas finas Elas costumam espanar Quando a pessoa vai apertar Se não apertar de forma adequada Ou não colocar de forma adequada O parafuso O que é que acontece? Ela espana E quando ela espana É necessário que você peça Para um torneiro vir Para você não ter que retirar o cabeçote Ele vai ter que vir Colocar um helicoide O helicoide é uma rosca Que ele vem para poder colocar Para que você possa apertar Então você Tanto você amigo reparador Como também Você que é proprietário de carro Fica muito atento a isso Às vezes Não vou falar aqui de profissionais Para não me tornar chato Mas Você não pode Se você ver Qualquer parafuso desse aí Sem pegar Avisa o cliente Chama para poder colocar Beleza? Nós vamos fazer a montagem Aqui desse carro Para poder ficar perfeito Para poder entregar E fica aí Mais uma dica Para você Que tem um veículo Nessa pegada aí Beleza? Um abraço para vocês Vamos para cima E qualquer coisa Nos procura aqui Vocês vão ver o endereço Vocês ainda que não seguem Nosso canal Começa a seguir E vamos para cima Tamo junto e misturado E vamos para cima E vamos para cima